Olá turma, estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre o alto maldoso que está espalhado e correndo aí pelo WhatsApp hoje, difundido por um trabalhador vinculado com a Uncisal, em que eu supostamente estaria impedindo pessoas de entrarem aqui nesse espaço no qual eu falo com vocês. Primeiro eu queria falar que eu tenho enorme respeito e admiração pela reitora Rosângela da Universidade, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, não tenho dúvida de que ela não tem nada a ver com isso, imagino até que ela não tenha nenhum conhecimento sobre esse tipo de comportamento de alguns trabalhadores que fazem parte do seu padre. Mas eu queria esclarecer para vocês um pouco a situação. Nós estamos aqui nesse espaço chamado Cefiri, é um espaço que foi construído com o legado da Copa do Mundo e a verba é do Ministério do Esporte. Esse espaço foi concebido inicialmente para tratar com fisioterapia, reabilitação e treinamento. O que é que acontece? Na época da gestão anterior, Telvilela, esse espaço foi transferido por 20 anos para a gestão da Uncisal. Quando nós assumimos, nós procuramos a universidade para discutir que um espaço tão grande quanto esse, para ser utilizado apenas para fisioterapia, seria subutilizado, porque seria importante que aqui também pudesse ser utilizado para treinamento de atletas, servidores também pudessem estar usando e beneficiários de programas sociais. Antes mesmo da inauguração, nós chegamos no consenso de que a Uncisal iria fazer a triagem de pessoas do seu público para usar esse espaço e que a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude iria fazer o levantamento de atletas, servidores e beneficiários dos nossos programas para utilizar o espaço. O que é que acontece? Desde a inauguração para cá, nós estamos tendo uma série de problemas. Quais são eles? Um excesso de burocracia e o impedimento de muitos atletas e servidores de serem utilizados. Para vocês terem uma ideia, ontem, dia 16 de outubro, por exemplo, apenas 7 pessoas utilizaram durante todo o dia o espaço. Nós não concordamos com isso, porque nós não temos a visão exclusivista de que espaço público são para poucas pessoas usarem. Nós não concordamos. Acho que espaço público é patrimônio do povo Alagoa e deve ser utilizado por todo mundo que precisa. Só que as pessoas que precisam no último período viam sendo afastadas por esses trabalhadores vinculados aqui com o Cefiri. E nós tomamos uma decisão ontem e tomamos algumas medidas também. A primeira delas, eu gravei um vídeo para poder difundir o espaço para que mais pessoas possam estar utilizando. A segunda medida foi informar para os trabalhadores que estavam trabalhando aqui no Cefiri que caso eles voltassem a impedir que pessoas entrassem no Cefiri, nós iríamos desautorizar o ingresso dos trabalhadores da Uncisal dentro do estádio Repelé. E hoje, dia 17 de outubro, mais uma vez, três servidores foram impedidos de entrar dentro do Cefiri hoje pela manhã. Tanto que eu tive que vir aqui no Cefiri para poder fazer a liberação diretamente. O que é que nós pensamos? Esse espaço aqui deve ser utilizado pela maior diversidade das pessoas. E nós estamos aqui para batalhar e garantir que os atletas possam ser utilizados. Possam utilizar esse espaço, melhor dizendo. Para não me deixar admitir, eu estou aqui com o presidente da Federação Alagora de Bitsoc, que é o Renato, para falar sobre as várias vezes em que os atletas tentaram usar o espaço e foram impedidos pelos trabalhadores da Uncisal. A gente tentou usar o espaço aqui, a blocacia é muito grande para a gente usar o espaço. Fizemos como a secretaria pede para a gente solicitar. E aqui fomos barrados por séries de documentação para usar o espaço. Os atletas não puderam utilizar e agora está chegando a essa situação. Nós vamos reivindicar junto ao governador Renan Filho para que a secretaria de Estado possa ter de fato a utilização garantida para fazer com que os atletas alagoanos possam ter o seu direito garantido de utilizar esse espaço, bem como os servidores e os beneficiários dos programas da secretaria. Eu, pessoalmente, também vou acionar a justiça para responsabilizar de maneira cível e criminal as pessoas que, de maneira maldosa, difundiram na internet uma informação equivocada. Eu estou aqui para trabalhar e garantir que todos os atletas alagoanos usam esse espaço. O que aconteceu aqui foi justamente o contrário. Atletas e servidores sendo impedidos de entrar nesse espaço, que é público, de graça e é do povo alagoano.